Olá, meu nome é Alan Carlos, e se você faz vídeos para o YouTube, saibam que existem diversos recursos para otimizar o seu conteúdo e também ajudar o seu canal a crescer. E um deles é o Manual do Criador, que já é bastante famoso em sua versão em texto. Mas cá entre nós, hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de preguiça para ler. Mas fique tranquilo, pois agora a série Manual do Criador também está aqui em vídeo para vocês. E se você não sabe o que é Manual do Criador, pode deixar que eu te explico. Basicamente, o Manual do Criador é um guia que reúne dicas importantes, práticas recomendadas e estratégias que irão ajudar você a aumentar a sua audiência do canal no YouTube. Eu posso dizer por experiência própria que depois que eu terminei de ler o Manual do Criador, o meu canal cresceu significativamente. E isso foi muito legal. Por isso, é muito importante que você continue a acompanhar os outros vídeos dessa série. E aqui nós iremos tratar de alguns assuntos. A pré-produção é tudo aquilo que engloba antes de você gravar o seu vídeo. Como, por exemplo, definir a ideia, escrever o roteiro, selecionar o equipamento que vai ser utilizado durante a gravação, definir o cenário, entre outras coisas. Na produção, é onde você vai pôr a mão na massa e fazer acontecer. Muitas vezes não é tão fácil você tirar a ideia do papel e transformar num vídeo. Mas com dicas e as estratégias certas, um pequeno vídeo pode virar uma grande produção. O que é publicação? O próprio nome já diz. É nessa etapa que você vai aprender a otimizar o envio do seu vídeo para o YouTube. Não adianta nada você fazer uma grande produção, sendo que o seu título, tag e metadado não vai despertar a curiosidade da pessoa que quer assistir o vídeo. Então é muito importante que você siga essas etapas e otimize essa parte também. Imagine que diariamente diversos vídeos são postados no YouTube. Por isso, essa etapa é muito importante, pois o seu vídeo tem que se destacar dos outros. E por último, e não menos importante, a pós-publicação. Que é tudo aquilo que vai acontecer depois que você enviar o seu vídeo. Mesmo que você faça todas as etapas citadas anteriormente de forma legal, muitas vezes o seu produto ainda tem que chegar no público. E para isso, você deve utilizar estratégias corretas que aumentem a visibilidade do seu vídeo. Cada etapa citada tem o seu grau de importância e o tempo gasto necessário para a otimização do mesmo. Porém, tudo isso e muito mais será visto aqui na série Manual do Criador. E se você gostou e gostaria de continuar acompanhando, clique no link aqui na descrição do vídeo ou se inscreva no canal. Então é isso galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!